Aniele. Professora, eu vou mudar um pouquinho o tema rapidamente. Eu comecei a estudar e me debruçar um pouco mais na história das mulheres negras desde 2018 e aí a gente encontra temas como autoridade, Vima Piedade, a gente encontra Audrey Lorde falando da raiva, a gente tem Sueli Carneiro ali, pioneira, trazendo colorismo. E eu sinto que tem sempre uma urgência para nós mulheres negras de tratarmos coisas que nos atravessam, que nos cortam e que a gente está ali vivendo, como, por exemplo, a Carta do Bem-Viver, de 2015. E eu queria saber da senhora, se não fosse tão urgente escrever sobre branquitude, o que a senhora escreveria? Sobre qual assunto a senhora gostaria de escrever também? Ai, que questão! Algo que não envolvesse relações raciais, relações de gênero, talvez entrasse numa coisa que eu amo tanto, eu gosto muito de ficção, eu gosto muito de romance. Então, se tivesse que mudar... É, muito interessante a sua pergunta. Eu mudaria totalmente, sairia deste território, tem muita gente escrevendo, escrevendo coisas legais. Eu gostaria de me desafiar a coisas, a temas com os quais eu nunca mexi. E eu sei o que não seria. Não seria o que eu escrevo até hoje. E também estaria lendo outras coisas, talvez para escrever. Talvez sobre nós, mas de maneira ficcional, através de romance. Você já ensaiou alguma? Mas eu romperia com tudo que eu... Já ensaiou alguma coisa? Ah, conta pra gente. Tem umas poesiazinhas escritas. Ah, olha lá. Tem umas poesias no meu computador, uma aqui, outra acolá. Aí eu queria mudar, mudar de rumo, né?